Eu vou conversar agora com o Eliton Canella, que é o vice-presidente da Cruz Vermelha do Rio de Janeiro. Quer dizer, vocês agora estão mobilizados para resolver esse problema? Não, nós sempre estivemos mobilizados. A campanha acabou dia 28 de janeiro e essas doações que estão lá são doações que foram entregues depois do dia 28. Cidinha, boa tarde, desculpa, eu comecei a falar sem dar boa tarde. E, por outro lado, toda a doação que foi entregue à Cruz Vermelha, diretamente à Cruz Vermelha, foi destinada a Terezópolis, a Petrópolis, a Itaipava, Nova Friburgo. Esse material que está lá são materiais de outras instituições, de igrejas protestantes, igrejas católicas, de outras instituições que doaram para nós e que nós... Wellington, eu quero falar com você. Quer dizer que o que veio de outra instituição é diferente do que foi levado pessoalmente pelo doador? Não, 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 não. Não, Wellington, o que a gente viu aí foi uma... Wellington, espera aí, as imagens gritam. Deixa eu concluir, deixa eu concluir. Eu vou deixar você concluir, mas seja rápido, por favor. Vamos lá, Wellington. Nós não estamos... na... na... na hora da FEB, na hora da... na hora que havia o camor público, nós tínhamos mais de 300 voluntários lá. Hoje nós estamos com muito menos. O serviço voluntário é um serviço que só pode trabalhar até quatro horas. Então, eu não posso obrigar o voluntário a fazer o serviço que ele não pode fazer. E nós estamos com pouco voluntário. Nós estamos sem transporte. Nós não temos transporte para transportar para as áreas vitimadas. Então, nós temos a nossa deficiência também. E 10% do material que é doado, ele é perdido porque a maioria do material, ele já está perto do vencimento. São materiais de estarcado. Nós temos que separar material por material. Olha, Wellington... O trabalho é árduo e pouco voluntário. Olha, nada disso me convence, Wellington. Nada disso me convence. O que eu vi aí foi um descaso, uma irresponsabilidade. Quem não tem como resolver um problema, que não se habilite. Se vocês não tinham como receber esse material, não recebessem. Agora, deixar na chuva brinquedo novo, deixar em lugar onde tem rato, é um descaso com a população. A Cruz Vermelha... O rato tem toda a cidade, né? Eu sempre tive um conceito muito bom da Cruz Vermelha. O que é que tem? O que é? A rato tem em toda a cidade. Na minha casa, não tem. E se tiver, eu vou mandar catar. E a Vigilância Sanitária também pensa como eu. Mas lá, a Vigilância Sanitária simplesmente viu que não tinha rato. O rato que tem lá, nós estamos botando material exatamente para poder matar o rato, para poder detetizar. Nós estamos mobilizados. Agora, sem dinheiro... Wellington, o que é que você é da Cruz Vermelha? O que é que você é da Cruz Vermelha? Vice-presidente. Eu sou o vice-presidente. Eu acho que está muito mal servido. Você vai me desculpar. Você defender o indefensável... Está dando retorno aqui. É, está dando retorno, sim. É o seguinte, o fone ficou na chuva. Entrou água no fone. Olha, eu acho uma irresponsabilidade. Isso não podia ter acontecido. Existem coisas que não é... Nós estamos com poucos voluntários. Manda a gente. Chama a gente. Liga para a Prefeitura. Liga para o Estado, para o Governador. Chama o Exército, o Marinho e o Aeronáutico. Ninguém ajuda. Como é que ninguém ajuda? Cidinha, olha só. A campanha toda que nós fizemos, não tivemos ajuda de nenhum órgão público. Vocês pediram? O órgão público não ajudou. Vocês pediram? Está vendo um... Vocês pediram? Não estou conseguindo. Vocês pediram a mídia? Olha, nós fazemos... Vocês procuraram as emissoras de televisão ajuda para que divulgasse? É, está gritando. Ele está surdo. Deixa. Você não está conseguindo... Deixa, deixa. Deixa, ô Melissa, deixa. Deixa. Está vendo outra coisa. Está ouvindo outra coisa. É que eu estou pensando outra coisa. Ele está ouvindo o meu pensamento. É um absurdo isso. Não tem explicação. Não tem explicação. Uma coisa dessa não tem sentido. Grita. Você vê e grita. Diz o que fizeram de mim? Do meu... Do meu espírito de solidariedade? Da minha vontade de ajudar? E vai ficar por isso mesmo? Ô Melissa, é preciso que você procure a primeira dama do Estado, a Adriana, e diga para ela a situação que você viu, para ver se ela ajuda em fazer a entrega desse material. Não pode continuar desse jeito. Está bom, Melissa? Pois é, Cidinha. Realmente foi muito triste, foi lamentável, porque toda a sociedade se mobilizou, gente do Brasil inteiro, não só do Rio de Janeiro, que doou pertences, gente que pegou lá o dinheirinho suado, foi comprar para ajudar os necessitados e realmente o que a gente viu foi isso. As imagens dizem tudo, Cidinha. Obrigada, Melissa. Olha, fiquei indignada com isso. E a desculpa... Não, a campanha foi até o dia 28. Depois do dia 28, continuou chegando coisa. E eles continuaram recebendo. Deviam ter dito, não temos mais como receber. E as pessoas iam procurar outros lugares para entregar as suas doações. Não. Foram receber. Bota aqui, bota ali, bota lá. Ah, tenha santa paciência. Mas isso não pode tirar da gente o espírito de participação. Sabe, não pode. Porque a gente vê um negócio desse e na próxima campanha, porque a gente sabe que não vai ser a última. A gente sabe que infelizmente não vai ser só essa. A gente vai dizer, não, mas a gente dá e depois eles não entregam ou somem ou tratam mal a doação. Não tem que pensar assim. Cada um tem que fazer a sua parte. E cair de porrada naqueles que não cumprem com o seu dever. Há dois anos, eu estou irritada com essa história. Estou irritada. Vou ligar para a Adriana. Ela vai dar um jeito nisso. Vai dar um jeito nisso. Vai mandar pegar essa porra toda e vai levar lá para os flagelados. Vai levar. Não pode ficar assim. Eu acho um absurdo. E a cruz vermelha, para mim, vai ter que passar muita tinta para voltar a ter a mesma cor. Morreu hoje, aos 79 anos, de insuficiência cardíaca, Elizabeth Taylor. Foi o meu ídolo da juventude. Eu sempre fui fascinada pela cor violeta daqueles olhos. A ponto de comprar uma lente de contato da mesma cor para imitá-la. Liz, por pouco, não bateu o recorde do Vinícius de Moraes. Casou oito vezes. Gostava tanto de casar que casou duas vezes com o mesmo marido, o Richard Burton, de quem recebia diamantes e mais diamantes de presente. Ganhou dois Oscars por seus papéis em Disque Butterfield 8 e Quem Tem Medo de Virginia Wolfe. Foi a primeira atriz a receber o cachê de um milhão de dólares. Foi com o filme Cleópatra. Depois que seu amigo ator, Rocky Woodson, morreu de AIDS, ela assumiu a defesa dos homossexuais e fez campanhas de prevenção da doença. Virou musa do movimento gay. Uma mulher frágil, inconstante e deslumbrante. Para mim, foi a mulher mais linda que eu já vi. Tchau, Liz. Tchau, gente boa! I want you not to go too far. I'm just beginning. I want you not to go too far. 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 Lindo, né? Tchau, gente boa. Eu volto amanhã, às duas em ponto, aqui na Band. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho